A pessoa que colou isso nunca assistiu Friends Hoje é o aniversário do meu sobrinho E ele pediu o que? Figurinha Ai que presente chato, gente E assim, eu, Mila Serrato Eu adoro uma trollagem E foi o que eu fiz Eu vou colocar aqui o que eu perguntei no meu Instagram E as pessoas me deram ideias de como Executar essa missão E foi bizarro Tipo, eu queria mesmo fazer um patinete Só que eu não tenho tempo hábil pra fazer isso Então, eu junto com Minha máquina de costura Fiz uma meia Mano, eu costurei isso aqui Coitado do meu sobrinho Ele vai se esforçar muito pra abrir isso aqui Seu pai falou que você tava precisando de meia Daí eu atendi o desejo dele Eu não sei se você vai gostar Abre lá Ele falou que você tava precisando Então eu segui o conselho do meu irmão, entendeu? De todo o coração De todo o meu coração Aí eu fiz uma meia pra você Mentira, tem figurinha dentro Meu Deus, sai, coitado Tem figurinha dentro Agora você tem que abrir ela Eu não sei, porque eu costurei ela em todos os lados A carinha dentro A carinha dentro A carinha dentro Ele tá dando Obrigada 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 Eu amei Eu amei Você usaria? Dá pra usar só que só tem um pé Se você quiser Dificuldade Eu quis complicar um pouco a sua vida Bebida que eu nunca pedi antes Vamos ver, né? Pra quem não sabe Eu tô na corrida do copo do Starbucks Se você não sabe O Starbucks tem um cartão E eu falo que tem um copo Tem um cartão que você Se você fizer compras pelo aplicativo Ao invés de passar na maquininha ali Você evita filas Inclusive Você junta pontos Pode trocar por comida Muito bom Eu gosto Mas o meu objetivo É o copo Se liga Você pode trocar Até por café Mas você pode trocar Por esses copinhos aqui Bostinha Mas se você juntar 300 pontos Você consegue Aquele copão ali GLBT Ou aquele outro Da ponta ali Bonitão Dá pra trocar por caneca também Tem um bagulho do ponto aqui Obrigada 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 Mano, arrumei meu vestido Finalmente Comprei No brechó Paguei 3 reais Botasse Olha aqui Gente Eu arrumei bem aqui Perfeito Não vai estar Mas desse lado Ninguém diz A gente vai tirar foto assim Ainda logo do lado Da fenda Do biquíni Olha Ai, arrumei Gente, ninguém diz Né? 3 reais Assim, ó Dá um close assim Meu Deus A Kardashian Totalmente Eu amei E eu arrumei aqui um pouquinho Porque Tava Muito largo Esse vestido parece que é Um número maior Do que o que eu uso Por isso que ele tá assim Mas Gente, amei 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 O meu vlog Rapaz É tipo É a do seu vlog Nossa Senhora Não vai ter Comunas É a do seu vlog Devei Amei 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 O show está incrível e a gente está aqui indo comprar cerveja Olha o perrengue do Lollapalooza Você é passionista nesse lugar Jesus é o mestre dos disfarces O show da Dino Horse está incrível mas a gente queria muito urinar e comprar cerveja porque a gente já estava comprando cerveja e eu estou aqui esperando porque eu preciso muito Vamos fazer cheque aqui no mato? Mano, na moral, faço cheque nessa porra Adendo da edição, eu estava muito louca nessa hora já Não tem... Não está achando algum lugar Cadê o moço? Moço! Onde é, mulher? É aí? Música... Música... A Mila tem fogo Vai pro fogo Vai pro fogo Não fale com bandeirantes Ateliê da Fogo Barro Pesadíssimo Olha aqui Mano Olha aqui, mano Esse cara é foda demais De verdade, mano, olha o dolinho Olha o dolinho Esse é o amiguinho, porra Esse lugar é muito legal É a mesma Nem parece o mesmo bisou Vou no show da Tulipa Ruiz E eu quero mostrar o meu look Ela não tem um cenário Vamos lá Tulipa Ruiz lançou um álbum E nesse álbum ela tá toda de preto Inclusive a foto tá em preto e branco E eu queria recriar o look da gatinha Ela tá com uma blusa, né, meio transparente Essa é a que eu tenho Inclusive, se, né, ocasionalmente houver a diva Eu já vou mostrar minha tatuagem escrito efêmera Porque Por favor Um look all black, né Peguei essa correntinha aqui Que eu fiz uma vez de alça de bolsa Enfim, vamos fazer de cinto hoje Porque é isso Bolsinha, máscara Um blazer alongado As manguinhas da gatinha Bota E uma calça de... Meio pantalona, meio social Mas, olha, deveras uma gostosa E vai ser um show no Sesc Eu amo shows no Sesc Porque você fica muito próximo do seu artista Eu amo Eu, inclusive, sou a pessoa que fica na grade Eu sou a pessoa que chega mais cedo que inclusive Tá claro O show começa às... Começa às nove horas da noite São quatro da tarde Inclusive eu vou dar um rolê com as minhas amigas agora Vamos Vou pedir o cheddar Que é o que eu recomendo Fritos Eles têm... Como fala? Giosa também Tem giosa Tem giosa Mas eu não sei do que é Vegetais fritinhos Com molho agridoce Folhas de coentro Maionese Kiwi pia E aqui sempre toca música brasileira Sempre E aquela é a batilda Aquela é a batilda E eu vou pedir Eu prefiro menos gaseificado Porque ele é natural Então eu acho que o coimo do gás Que tem o gás Perfeito? Acho que sim Parece que eu só venho nesse lugar Nossa Vai ser o segundo vlog que eu tô do matilda Ai meu Deus Por favor Não é legal Os queijos Olha que lindas as embalagens Creme de gorgonzola Parece uma pomada Tem um patejinha de sushi Tem um monte de churrasco Não, não, não Chega essa patejinha de patejinha Eu sei que é que isso Muro de moçada Muro de moçada Muro de moçada Ó Patejinha de alho poró Esse eu não conheço É Cook de ninho e de limão Faz uma de patejinha Olha Emocionou Gente, esse é o lugar mais legal da Fradik E eles deixam Só por isso a gente ficar tirando foto aqui Sabia? Eles não ficam encantados Mas tipo Ai, tudo bem Ai, isso mesmo O pessoal fez isso mesmo Arrada Vamos provar E é assim que começa Um tornado, amiga Eu ia ficar feliz que não ia ter aula Era muito chato Que droga Só assim, ó Ver nos visitar Acabamos de entrar E tem a lojinha da Tulipa Mostrar as coisas Não vou comprar Muito caro Muito caro Muito caro Não sei Tem que ver no ingresso Ela só ali é mais Nossa, não dá Não dá Trabalhar com público é ruim demais Trabalhar com público é ruim demais Ai, que legal O que é isso? Ai, tipo um livro Gente Labirinto O labirinto do fauna Meu Deus É tudo vazio Dá pra escrever uma história linda Gente, seria um black mirror, né? Tipo, a história mais louca do universo Tem enrolados Enrolados nas páginas do livro Não, eu falo que parece tipo o cenário da Globo Nossa, Total Project Aquelas sketches do Sorra Total Porque eles estavam nas florestas Sei lá A floresta do Sorra Total Onde eu vou sentar E eu vou sentar aqui E elas sentaram lá Ficou derrubada Ficou mesmo na pior Quem notou não se desceu Quem notou não se importou Se importou não importa mais As outras coisas E as outras coisas Eu adorrei Um partido Pode crer Bajo e tadalhaço Eu vou pra dançar naquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu tirava parecia Que a minha perna se comia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança